Música E nunca pensei que o que seria assim não quero E pra sempre sendo sincero, já esperei mais Por mais de certo não sei não, irmão Eu fiz tudo o que você pediu a fazer E sei, acabei de assustar Todo dia eu vou lá A licença que eu me lembro Nem um instante me acabei E não me diz o que é amor pra você Se até o meu nome você me tem Se eu fui o que muitos procuram E não me diz o que é amor pra você E não me diz o que é amor pra você E não me diz o que é amor pra você E não me diz o que é amor pra você Você vai me desprezar com seu amor e seu bem E não me diz o que é amor pra você Amém. Há um áudio, Há ahã, eu acredito que amo pra você Quando você vai despesar, Eu sou o buraco, Eu acredito que amo pra você B mean a galera apaixonata Todo o pessoal do meu povo A C D Para o jogo um pouquinho Espera um pouquinho Porra, parabéns Obrigado A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D A C D